oi mas né tô falando que eu ganho jogo jogando faca você não tá botando fé ó a paola ela ela é de modo zumbi também pá a roxa ela pode virar os dois certo aí que que eu posso pegar mano tem o din olha só o din ele virou na granada dando de queda reduz o flash ainda joga faca tá escrito que joga cara mas tá escrito que joga porra aqui mano rei do faroeste aí ele dá soco mas cara tipo não vai fazer sentido eu ter rox e paola e essa aqui essa aqui é ruim e um ômega com a amiga faz aqui ó ômega lança faca ele é de zumbi ela não joga não ela joga mas ela não ignora a granada a não ignora o papo rato essa boneca que é boa então é que é melhor que tem no jogo pô tu lança uma 10 sério é uma né super esquiva ó esquiva dos outros papo a ela só não chuta verdade ela joga rosa hum e aí vou de dália então você vai de dália cara vai de dália posso comprar então eu comprei comprei também mané não tem mais volta então vai então compra também mas vou fazer dupla de dália e já vem tudo equipado é só que jogo evolutivo e essa copia copia vou passar com que jeito cara quer que eu desenho um cara num caderno sacanagem porra eu tenho que ativar o anel para aparecer que eu acertei que com um mas vamos ver eu to com um条約 e eu não estou meia que é Cara, entrou o Conec A com vocês, avançado A, cara. Top, hein? Caralho! Filho da puta do caralho! Você tá base ainda! Olha que prego, cara! Arco da base! Arco A! MFB, MFB! Valeu pela barra, amigo! Caralho! Costa! Conec B! Tá na rua, eu acho. Vou Conec! Meus olhos também! Ele tá aqui! Confira esse moleque não, moleque! Eu não tinha que ter escutado! Eu não fico! e a B cara ver e agora consegue dar tiro andando reto viado por que que é isso cara que que é isso cara é sua do lc certeza ah não que 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 é isso cara ó ó mano vai se fuder não vou jogar mais não e como não tem bem nem no a cara vamos lá lá falei para você fazer quase eu mira aí mira que eu te agradei quando da B aqui é e você quase tá por cê tá e a ponte peguei e o caralho mal solto a mãe vai no B aqui Bombe B1, bombe B1 Ué Mano, olha o time Mentira, que que é isso, cara Pagóia, príncipe Pagóia, príncipe Pagóia, príncipe Tem dentro da fumaça, cara Dentro da fumaça, olha dentro do ar, cara Poxa Meu Deus, mata muito Esqueci como eu dei a boneca Isso aqui demora pra tirar o flash O West tá defendendo o B agora Beleza, príncipe Peguei um B Cara, vou tirar o frente e baixo Esse tá a frente e baixo de alto Já matei, quase tá já Não, planta aqui pra tu Vou tentar pegar ela Aqui tá de alto Ah, nem precisa dar a cara, velho Nem precisa dar a cara, Jaco Fica dando o bando Fica dando o bando Lembrando que quanto maior For o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Fica aí no fundo aí Vou ficar varando Nossa, linha de flash tá funcionando Filhos, porque tem uma arma Avança aí, avança aí, avança aí Base? Que base? Meu Deus Eu matei dois mais, um varando Caramba Mais um B Mais um B Esse moleque jogando, cara Meu Deus Ele me responde Então Cara, o que que Ai, caralho, cara Pô, Deus Cara, contra, velho Freando pra pegar essa merda, cara Olha, mano Sabe o moleque que passou na ponte Cara, eu vou ter que entrar mesmo, cara Ô, meu Deus do céu Cara, baseado Ignorante do ar Aqui, baseado de alpe Ó, esse aí foi um suar Tem um que ficar maradado no trem A janela Janela, cara É isso Dois malditos no go Por que não pula janela? Porra, velho Ninguém tá olhando a porta, mano Olha isso, cara Ninguém tá olhando a porta Vai se foder Vai se foder muito, cara Beleza, eu sou assim, cara Deve ter o carro, ó Eu roxou agora, cara Mano, tem dois invertidos E eu não atirando o cara, velho É, beleza de jogar, cara Nosso time é... Aí, eu sou outro chapão Ninguém falando Nossa Toma, no pouco esse time Na caixa da janela Na caixa da janela Acho que ele tá de alpe Como é que não atira pra ver? Caralho, cara Como pode Negociar bom contra Pira 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 Peguei a geladeira Baixo da varanda Peguei e aí 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 o cara maroto também no bagulho varanda cara porra cara cadê meu time o cara tem que olhar tudo cara 99 tuve a 99 vivo 99 vivo meu Deus do céu o cara eu entro ar eu mato cara rampa eu mato cara trem eu ainda tenho que matar nego varanda eu tenho que matar abaixo varanda que meu time não olha nada cara e olha pelo amor de Deus o mouse quebrado é fudido cara os caras não faz o básico e aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí